Esse vídeo é uma parceria com o InfJC, o seu novo blog de games. Não vê o caralho, seu voz de menininha do cacete! Tu sempre fala, seu novo blog de games! Mas não, porra! É atual! Essa porra já tá aparecendo há 20 anos! A ordem lógica é que agora vai ser o atual blog de games! Porque tá todo mundo olhando o símbolo novo lá, InfJC bombando, então vamos lá! E assim tem mais um vídeo fodão do Rodolfo HW1! Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Rodolfo, então é pra vocês mais um vídeo! E aqui, eu não sei qual episódio do Road to Commander! E minha conexão voltou a ser estável, eu acho, né? Eu tava jogando umas partidas e parece que agora ela tá um pouquinho melhor! Foi o fenômeno que aconteceu, porque do nada ela voltou! Mas vamos ver se tiver uma bosta, daí eu não sei o que eu vou fazer! Bom, e como vocês podem ver, eu tô forever alone, pessoal! Olha aqui, tem ninguém online! Nenhum amigo meu está online! Nenhum... Nenhuma pessoa quis participar do Road to Commander de hoje! E... Tudo bem, né? Fazer o que? Forever alone! Aqui estamos nós! Tentamos... Vamos lá! Continuar o nosso Road to Commander! Que eu me lembro que eu tinha ido bem com a Osas, né? No final! E eu me lembro que também o Túlio, né? Fez aquela vergonha na Final Kill Camp! E temos aqui... Drifter... Vamos lá! Sei que vocês querem ver gameplay! Vamos jogar aqui um Kill Confirmed! Vamos ver como é que tá, meu! Primeiro... A minha mira tá horrível! Porque faz um tempão que eu não jogo COD! Porque eu tinha ficado realmente irritado com o jogo por causa da conexão! Mas... Vamos ver como é que tá a minha mira, enfim! E tudo, né? A memória do meu computador... Uh! É verdade! A memória do meu computador... Bom! Eu não sei! Corte no meio! Esse vídeo se do nada dá um... No Road to Commander! É porque acabou a memória no meio da gravação! Então... Se preparem! Mas eu garanto que daí se cair eu vou dar Rage Quit! Se eu estiver no meio de uma partida ou alguma coisa assim! E aí eu garanto que eu vou lá numa loja e vou roubar um HD, beleza? Bom! Eu vou começar aqui! Três barras, tá bom! Né? Eu fui pra minha condição! Uou! Uou! O inimigo estava ali me aguardando taticamente! Você pode dizer assim... Uou! Ah não, não! Você não tá dando! Vamos pegar a M4-1! Ah, quando eu pego o Zass! Uai, cara! Espeço, né? Eu achava que eu tava com o Portable Raider, né? Pra valer um pouquinho! Eu sempre acho isso, né? Um que ele... Uou! Holy fuck! A tinta é um cara aqui! Uou! Mas é muito ruim! Ah, o Puto lá no... O Puto... Eu matei o Puto! O nome é de Puto, não sei quem! Hum, Granola! Pô! Olha aqui a suruba! Tem uma aqui na suruba cacete dentro desse quartinho aqui, né? E vão ter cheiros de flecha porque eu peguei isso! Mas como assim, pessoal? Eu não tô acreditando! Eu não tô acreditando! Eu tô sendo estuprado! Eu tô sendo... Eu tô sendo violentado! Eu tô sendo... Eu tô sendo... Eu tô sendo violentado! Eu tô sendo maltratado! Essa... Essa partida aqui é horrível pra mim! Não! Tô com a... Quando eu peguei a Usaz... A porra ficou séria pro lado deles! A Usaz é realmente muito forte, pessoal! Uh! Mas como eu não peguei aquele cara? Agora... Não! Agora eu tô brabo! Mas essa Usaz é muito pica! Algumas pessoas dizem pra mim que... Nossa! Puta! Ah! Que petinagem de sete, velho! Tô fazendo no cu e chora, velho! Merda! Aqui! Tentou tocar uma granada básica aqui! Voltando pra pegar os inimigos! Vou dar curva aqui! Ah! Calma! Deita! Deita! Tensa! Aqui na ilha! Uou! Eu tô jogando muito mal, Kod! Ai! Eu tô jogando... Olha a minha burrice! É isso que eu tô dizendo que faz tempo que eu não jogo! Eu perco essa dinâmica de jogo! Olha aqui lá! Que burrice pura! O cara tá lá atrás do cover, Red Glitch bem pegado ali, ó! Eu tô sendo muito otário! Bom, tô 5 barra 8! Tá horrível essa merda! Ah... Eu jogo muito mal no rote comendo! Não fico! Oh! Oh! Gravadinho! Eu morri! Sabia! Mas eu queria matar aquele inimigo! A gente upou a nossa Usaz! Vou ver se... Será que ele pega Gold aqui? Daí seria um Rote Gold com RTC! Não! Já eu... Pode ir! Pode ir! Tá! A flecha aqui! Não, não tinha ninguém desesperando! É, tinha que ser depois que eu tocasse a flecha, né? O cara entra no exato momento depois que eu largo a flecha! Eu entro com um pouco de lag, né? Não foda-se, não vamos ficar chorando aqui! Aqui, aqui, aqui! Olha, olha! Minha mira tá tão aguentando que eu tô com a flecha! Friendly Predator Missile Inbound! Que... Vai com a grosseria pura aqui, mas não é bem assim, eu vou pegar uma strike, vamos ver do que essa arminha é capaz. Uou! Eu achava que tinha sido um triple ali, tá lindo aquele negócio. Vem aqui, meu amigo. Essa ousada depois do buff da shotgun ficou totalmente overpowered. Ela brinca com o balista verde. Calma. O que foi aquilo? Nossa, veio uma massa. Uou! O que ele também tava de usar? Tô muito ruim. Eu nunca uso flash, mas quando eu uso os inimigos começam a chorar, porque eu toco muito. Eu acho que eu não termino, é muito difícil eu terminar uma vida assim e usar todas as minhas flash. Não pode vir nele. É estranho, eu morro, tô morrendo muito rápido, eu tô muito mal. Esse road combat é uma bosta. Pra avaliar um pouquinho. Eu sempre jogo muito mal no road combat, eu não sei porque. PQP. PQP. Vamos abreviar. Porque essa fadinha, ela abreviou. Fazendo PQP. Aqui pode vir. Ah, virava que tinha um carinha. Ali. Seu cego. Ah! 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 Não, não. Parabéns. É por isso que eu amo meus teammates. Toquei a flash e a flash bateu no meu teammate e voltou em mim. Ótimo. Eu amo os teammates. O teammate... É muito difícil servir pra alguma coisa, velho. Aí... Aí vocês podem dizer... Ah, mas eu fui for all, então. Então, foi o que eu fiz esses dias. Mas, sei lá, sei lá, me irrito muito os caras. Porque eu não tenho controle. Porque se um inimigo aparece na minha frente, sei lá, vou tentar matar ele. Mas não, se um teammate aparece na minha frente, é o primeiro que for... Puta que pariu! Olha até onde essa flash pega, velho. Que absurdo. Ah! Isso, ó. Falei! Te mate é Kimbeiro. Me trancando. Roubando meus fios. Não se fudeu. Puta que pariu! Eu não tô conseguindo matar, velho. Que bosta. Já é o MP de novo, velho. Nossa. Uou. Toma. Bom, fechei os caminhos lá dentro. Provavelmente quando eu chegar a gente vai ter passado efeito. Tem que jogar inteligentemente esse jogo. Bom. Até chegar aqui, ó. Vou tocar uma fortezinha bem baixa. Ó. Sabia que é da Hitmark. Pode ir. Aqui ó. Limpando aqui. Limpando. 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 Tu saiu pelas costas. É ou por que tu se movimentou mal. Ou por que... O fenômeno aconteceu. Ou por que a um Tactical Insertion tava ali. Limpando. E aí eu acho que tu deia ficar bem puto. Mas ia ficar mais puto ainda se tu tivesse se movimentado mal. E o deus? O que é que a gente está aqui? Que coisa deus com os campos nisso aqui, né? São de campos. Ah, eles morreram! Acabaram de morrer! Ih! Está ali o corpo deles fresquinho! Está sendo de sangue aí! O cara não é o cabezinho! O cara não é o cabezinho! O cara não é o cabezinho! O, óbvio que eu não vou vim por aqui! Vim! Vão, vamos se esconder aqui! Está vindo a massa! Fudeu em geral! Fudeu em geral! Peguei o Preto. Pelo menos um, né? Uou! Bom! Que fofo! Não, IMS! Eu sempre morro pra porra. Ah, mas eu peguei tudo, pelo menos. Vou largar o... Não, eu quero largar o Choppa. Aê, largamos o Choppa. Vou largar o Reaper ao mesmo tempo, porque esse mapa é ruim. Tudo é ruim nesse mapa. Bom, aqui é mapa de Specialist, mas... Specialist eu tenho aqui, é merda, então não vamos, né? Vamos começar a botar Specialist depois aqui. Por enquanto, não tenho condições de pegar... BOOM! Né? Porque eu tô realmente jogando muito mal. Mas olha, olha isso. E aqui que me deixa mais puto de usar Assault no MW3. Olha como é que são os mapas. Isso daí, o problema é que a maioria dos mapas são assim. Tu vai jogar em bootleg. Essa mesma merda. Tu vai jogar em Lockdown. Pior ainda. Tu vai jogar... Ó, conseguimos pegar uma pessoa. Nossa, deixa eu ver capim. Aqui, ó. Cadê? Vamos procurar alguém aqui, ó. É, Spawn Protection. O que adianta eu querer tocar o Reaper? Tá todo mundo com 500% a mais de vida contra o Killzone. Fazer o tempo. Ah, eu tranco. Eu tranco em qualquer coisa de mapa também. Agora que não é dele. E olha até onde essa flash pega. Eu tô... Eu tô emprestado, cara. Pode vencer que eu tá camperando aí assim. Que eu fico da mãe. Ah, roubou meu Kill. Ah, tá. Tudo bem. No final a gente se recuperou. O MP meio que me salvou. Deixa eu ver se eu consigo ver a memória do meu contador. Ah, parece que ainda tem bastante. Não sei. Vamos ver. DL-47. Roubando meu Kill ali. Né? 30-20. Partida horrível. Começamos mal. Pegamos aos assos. Ficamos mais ou menos. Morremos muito. Puxei o MP. Aí rolou uns bagulho. E agora a gente é Sergeant. Sergeant. E a gente tem que usar Silencer agora. Mas óbvio que não. Vamos jogar um Team Deathmatch. Bem rápido. Bem maroto aqui. Ah, não. Tem mais emblemas que ia dizer. Ah, tem o nome da Flashbang. Óbvio. Eu flechei 20 milhões de caras. Inclusive a mim mesmo. O Venom não aconteceu agora. Nossa, velho. Tem que desapegar dessa música. Ó o Kick. Eu ganhamos Kick, né? Se não tem nada que botar na tua 12, põe a Kick. O que mais que eu tinha aqui? Eu tinha... Pra o MP, né? Uh, Multicam. Like a... Like a... Creep. Vamos botar um Specialist, então. Agora sim. Agora... Agora eu tô bravo. Agora vamos lá. Botar um Hardline, não. Black Shield. Blind Die. City Rap. City Rap. Uh. E ainda vai ser em Dome. Em Dome é... Dome é um pouco me. Né? Fazer um Dome... 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 Ah, não. Não é... Domination. É Team Deathmatch em Dome. Não, não combina, né? E eu não sei por que. Eu sempre gravo o Road Commander na hora que o meu irmão chega em casa. Daí ele tem que... Ele bate um milhão de vezes na porta. Daí eu fico irritada. Tem que abrir pra ele. Mano... Não, óbvio, né? Eu não vou abrir. Imagina o cara não vai abrir. Bom, mas... Não, óbvio, né? Tem que abrir. Bom, tenta aqui, ó. Vamos na velocidade. Vamos na marotice aqui. O seguinte, a gente vai pegar eles. Pode vir. Pode vir. O que é o senhor que você tá aqui? Uou, arveio. Estreia as caras. Eu nem estou acostumado a jogar com um amigo. Daí a gente vai todo mundo vindo. Vendo dizima. A gente estoura a cabeça deles. Imagina isso no Black Ops 2. Imagina o Black Ops 2. Você tem que ser bem jovem lento. Você dá pra arrancar a cabeça do cara fora. Dá um tiro de 50 na cabeça. o cara saia voando, não sobrava nada, a cabeça do cara virava pudim, pudim, aí virava merda comida, aí sim, aí ia dar boom headshot, aí sim, aí ia ficar realmente boom headshot, aqui é boom headshot sem um sanduzinho doido na cabeça, puta que pariu, vamos tentar ruxar um pouquinho menos, né, porque minha mira tá ruim, olha ali, olha, quase que eu dou chance daquele cara, oh, ah, veio, ah, veio três, drop shot, não me ajudou ali, foi um drop shot fail, assim, olha lá, vamos tentar, que é o copo de montagem, oh, ah, vai ser assim, é sempre Estranho de Stryffron. Estranho de Stryffron. Eu me vissei nos gritos de montagem. Alguém está me ligando em Skype. Eu não posso atender o nome. Espera ai, esse dano está usado em Skype. Deixa eu esconder para me rejeitar a chamada like a badass. Tenho que parar de dar o grito de montagem. Viu o que vocês fazem comigo? Vocês não jogam o load commander comigo. E meus amigos estão me trancando Porque vocês não me trancam Porque puta que pariu, velho Esse pré-atormício chega mais longe do que o Deadman's Hand É, isso é um aparelho, isso é um aparelho Mas nossa O Deadman's Hand pelo menos está com o Blast Shield Ele te salva um pouquinho Não, te salva bastante Está com o Blast Shield, de portanto, total Ah, eu vou campear também Se tu quer eu vou ficar defendendo a ela taticamente Porra Se fuder, filho da puta Agora eu tô... Ah, eu tô muito irritado Eu te garanto que eu sei campear Eu vou provar Uh, ele quer católico gold Tesouro Sai da minha frente, time, filho da puta Eu tenho que parar Uh, P90 custa Não custa Tem que estar stealth aqui Aí Deixa eu ver, já escuto passos Aqui Viu? Viu? Defendi a ela taticamente Like a Bob, velho Eles ainda estão me xingando Me chamando de camper, de vadia Mas, tudo bem Oh, como? Meu, o spawn de me dar o 13 é uma coisa assim, mítica Ó, vamos pegar essa salt drone Olha aqui, uma salt drone no meio do mapa Vamos tentar pegar Oh, puta Meu, é a segunda panic knife louca que eu tomo, velho É um hack da panic knife Eu tenho que ver isso agora O cara seu voando Acho que tá me ligando Mas eu não gosto ainda Quem mandou me ligar enquanto eu tô jogando? Quem mandou me ligar enquanto eu tô jogando? 90% do meu dia Vou pegar essa salt drone no meio do mapa Uou Aqui, vem, pode vir Pode vir Pode vir E eu vou matar todo mundo Uou Tem uma massa Eu gravei fugir Tem que jogar inteligentemente Jogar inteligentemente Não é sinal de camperar Mas tem que jogar inteligentemente Pode vir Vem Opa Opa Uuu 21 barra 12 Eu me hitei E deu pra Sentir o chuchu Chachach Sebastra Aqui Pode ser bem Cheio de defensores de área Né Mas no meu final Eu Eu prometi E a memória do meu PC tá acabando, pessoal Do nada A memória acabou Então vocês já sabem Tfindam-se Seus meus porvelitos Estão nem precisam Amiguinhos E assim Eu vou arrumar um HD externo Eu juro Daqui a pouquinho Então aguardem Beleza Então tá Falou Valeu, tchau Até a próxima Beijinhos Tchau